O agronegócio integra diversos setores da economia do país. Ele é responsável não só por garantir alimentos na mesa dos brasileiros, mas por produzir matérias-primas para a produção de roupas, móveis, produtos de higiene pessoal, biocombustíveis, entre uma série de outros itens que fazem parte do nosso dia a dia. Sem o campo, muitos setores não conseguiriam manter a produção, o que impactaria de forma negativa no crescimento do país. O agronegócio é muito importante no PIB brasileiro, que representa a soma das riquezas geradas pelo conjunto dos mais diversos setores do país. Em 2018, não será diferente. O avanço do agronegócio brasileiro é conhecido lá fora e este ano terá presença forte em veiras internacionais, a maioria na Ásia. É a região do globo onde se tem o maior crescimento da classe média mundial. Então, o grande interesse do Brasil é participar mais do mercado asiático com produtos do agro. No ano passado, o Brasil participou de oito feiras internacionais e fechou negócios em torno de 300 milhões de dólares. A expectativa para este ano é participar de dez feiras voltadas aos pequenos e médio produtores e gerar cerca de 500 milhões de dólares em exportações. Nosso grande objetivo é levar produtos brasileiros que ainda não são conhecidos em outros países e que têm potencial de comércio no mercado internacional. A Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados tem 50 associados, que juntos são responsáveis pela maioria das frutas exportadas. São cerca de 44 milhões de toneladas por ano. A nossa expectativa é faturar alguma coisa ao redor de 800, 850 milhões de dólares. A importância da feira é que você reúne num só local, num mesmo período de normalmente dois, três dias, compradores e vendedores. Seria um custo inaceitável para o setor, mesmo com apoio governamental, se nós tivéssemos que realizar ações separadas em cada país para poder realizar os negócios.